Você é o JG, meu verso é livre, tipo jungle Já que é o JG, agora eu te mato na selva, né jungle? Tá entendendo, mano? Eu irmão, não uso look strike Já que é na jungle, eu te mato sem smite Não sei se você entende Eu vou remando agora E a rima é bem pesada Chega já revibora Aí, meu mano, esse voo aqui tranquilão É, já que é selva, eu vou seguindo na sessão É, já que é selva, eu sigo na improvisação Meu mano, eu sou leão Eu sou demais pro teu quintal Eu rompo na moral Vou seguindo aqui no instrumental Meu mano, você tá ligado? Que você que passa mal Falei até de ser demais Olha só meu mão no verso Que eu vou explicar, eu sou sagaz Eu sou demais mesmo, meu mano Olha só na disciplina Eu vim do oceano Eu sou megalodonte Eu sou demais pra sua piscina Dinheiro de resposta, MCJG Boa noite, rapaziada Uh, 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 uh Procuridade, valeu, você falou de diálogo de novo Sendo que nessa batalha eu sou o mais cabuloso Porque eu faço a rima improvisada Usando a mesma rima que você Usando a batalha passada Sempre com a mesma rima Com o mesmo conceito E se não faz cristal Não tem esse respeito Falou de selva Na moral meu mano Vai vendo Como é que na batida Eu tô aqui sereno Porque meu mano É que eu sou sensei E nessa selva do tanque Mano, pode crer que eu sou rei Perrovisão Pra tu falar Tu respeita, valeu Sabe por quê Que nessa tu se fugiu Falou que vai pra piscina Sendo que tu é fraco O meu mano Cê sabe que eu faço improvisado Piscina, na moral O verso é indiscreto Ele só vai pra piscina Que não sabe nadar Em mar aberto Pegou a visão E valeu pra barata Por isso que eu chego tranquilo Viro a base Pro parceiro na levada Segundo o raio Mas querem ter que Vivo no velho Viva a TG Vai que vai Sabe por quê Agora tu não sabe rimar Não sabe representar Na rima pesada Que eu vou articular Tu disse que tu era bravo Sendo que tu não é Disse que eu sou fraco Nessa batida Até Zé Mané Porque faço freestyle No instrumental É que eu sou tipo filme O melhor sempre Que nós deixa pro final Valeu camarada Quando tu for rimar Por favor Abaixa teu ego Que eu faço sem caô Era pra tu tá crescendo muito Sabe que eu não tô panguando Era pra tu tá crescendo muito Mas teu ego tá te limitando Valeu Por favor meu mano Vai vendo Como é que agora Eu faço improvisado Falou que ele vai pro mar Sendo que nem essas rimas Tu não sabe nem interpretar Eu sou o rei do mar Onde tu frequenta Eu vou além Tu é subordinado E lá já soa com a mãe Por que você não sabe rimar Agora tu na batida Meu mano Que não vai saber interpretar Falou que eu sou fraco Na moral não proceder Eu sou fraco Meu mano Por favor Começa a reparar em você Direito de resposta Dong MC Ei 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 E aí Como é que vai ficar isso aí 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 Falou de aquaman Para de perguiça Pra me ganhar na batalha Sua liga tem que ser injustiça Aí Tá entendendo mano E na sua levada Eu vou seguindo agora Só te assassinando Aí Olha só No compromisso Mano Rei do tanque Porra Johnny Como pode falar isso Aí Meu mano Essa merda na cabeça É o que você tem Então não me desmereça Meu mano Falou até de mar Aí Tranquilo Nessa levada Agora eu vou te explicar Falou até de mar Até de mar Mas eu te mato Esse grito trágico Pique E o senhor é o mar Aí Tá entendendo mano Eu sigo agora E nessa levada Eu vou na rima Chegue e revivora É o mar E eu sigo no caminho Vai tentar buscar Sua vitória Com Pedro Tiago João No barquinho Aí Minha rima Magulhizador Você sabe Que eu sigo na disciplina Aí Na moral Não procedeu Falou que você É rei do tanque Mas aí Quem é você? Batalha doida Aí Antes de mais nada Barulho Para a batalha Legal, legal, legal Mas aí Vamos pedir barulho Agora pros MCs Batalha Rapaziada Rapaziada Tá dando pra escutar Esse mic aqui Que eu tô surdo Essa porra Tá ficado Ei Aí Geraldo Tá escutando Na moral Quem tá escutando Faz barulho Por favor Tá vendo Tá mais ou menos É na boca Aí rapaziada Vamos logo pra votação Porque minha cabeça Tá complicada Aqui Eu não sei Entendeu Barulho Para quem gostou Mais da rima Do JG MC Dope Barulho Mão pro alto MC JG Barulho Mão pro alto MC Dope MC Dope Pra próxima fase Vamos cortar? Vamos ver a mão do meu Mão pro alto MC JG Por favor Mão pro alto MC Dope Ah fogo no puteiro Nessa porra Barulho pro terceiro Rooool 4x4 Aquele pique Um minuto E aí Bataria de irmão Isso Ae 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 A moral Ae Você falou que era rei do tanque e desce desse plegaude Até porque rei do tanque nunca apela pra pedir em terceiro round Tá entendendo, mano? E eu rimo na moral Não precisa nem ser rei do tanque, é só um MC normal Falou que é ser uma trágica, você sabe que eu não tô pogoando Trágico é você numa roda cultural rimando E o papo é muito sério, né mano? Pega a visão De uma mulher bem bolada, eu faço a improvisação Eu lembro até que tu falou de filme, é que não proceder Mas o Dong rimando é terror e mata os comédios igual você Aí cê tá ligado, não consigo tranquilão Tu nunca fez um amante, eu chego e faço asco Vai vendo como é que eu faço meu freestyle, tu falou de filme, mano Vai vendo como é que agora eu faço um improvisado Sabe por que freestyle não é desagradável Mas pra achar o seu talento é só uma busca implacável Aí cê tá ligado, eu vou rimando agora, freestyle revigorou Aí cê tá ligado, eu rimo no artefato Dong cê chamada é igualzinho missão lá do Mercenários 4 Mercenários 4 cê sabe que eu tô tranquilão E eu te matar na roda cultural é só uma premonição Oooooooooh Cê tá ligado, cê tá ligado, cê sabe vagabundo que a rima é muito louca Aí Não é só premonição, eu não me irrito Suas poesias tão fracas que foram escolhidas lá do Grito Aí porra, tem bolinho pouquinho Mas eu volto agora e vou gastando na nevada no caminho Aí meló cê sabe que eu falei até de premonição Só que nessa rima, tu não fez freestyle tranquilão Sabe por que que eu não tô tranquilão Esse daqui é Miss Indogue Pre-atório sempre que na rima falta munição Aí não é falta munição O que meu mano, a minha munição é minha improvisação Aí o verso é sem treta Porque é um tiro de bereta que você dá nem que vale ao verso da minha caneta Oooooooh Oooooooh Ooooooh Ooooooh É munição, então pega a visão Sua rima é munição Vai vendo como é que eu faço a improvisação A rima dele é munição Eu faço a rima improvisada Então na hora que for ficar atirado Sua rima vai tá destravada Descarregada Descarregada gente Tem que falar Relaxa, foi descarregada É pô, tem que entender também na hora de votar Tá ligado Porque mano, as vezes ele errou uma palavra Mas o sentido fez uma parada maneira Enfim Aí rapaziada, vamo pro ponto que É isso aí Barulho pro terceiro round Oooooooh Oooooooh Agora vamo o que Barulho pra quem gostou mais da rima do MCJG Oooooooh Barulho MC Doug Oooooooh MC Doug Oooooooh MC JG Oooooooh JG pra próxima